Mini sonhos Episódio de hoje Bauru ponto 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 Minha avó sempre lutou com as letras e eu nunca entendi muito bem. Quando pousávamos em Bauru, a cidade dela, na hora de dormir ela dizia que, antes do sono, vinha a luta. Mas por que a luta? Vovó era estudiosa das letras. Ela respondia que, antes de utilizá-las, era preciso essencialmente domá-las. Colocava um pijama de seda, apagava as luzes, marcava o tempo no relógio da cabeceira. O quarto era o ringue. Após árduas batalhas e noites de sono, a avó acordava com uma brincadeira de letra na cabeça. Uma palavra nova, uma interpretação que ela adotava para a vida. Uma vez, vi que ela anotou a lápis. Bauru ponto 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 Quis saber das reticências. E vovó revelou que, em uma luta linguageira no quarto, descobriu que as reticências eram os trilhos de ferro dos trens que partiam de Bauru. Ponto 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 Você ouviu Bauru ponto 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 Criação, Sino LP Narração, Sol Capa, Ana Zequim Trilha Sonora, Emanuel Souza Mini Sonhos é um projeto financiado pelo Programa de Estímulo à Cultura de Bauru. O A mostro da foi ministry Show É um projeto industrial, Capa, Ana Zequim Trilha Sonora, Emanuel罠